Olha, eu vou direto pra Campina Grande, falar com Márcio Rangel, gente. São onze horas e trinta e quatro minutos, obrigado pra quem ligou a TV agora, pra quem está no Brasil inteiro pelo YouTube assistindo, muito obrigado. E aonde quer que você esteja, obrigado também. Obrigado também, o pessoal dos portais de toda Paraíba, de todo o Brasil que está assistindo a gente. Exclusivo agora, bote o nome. Bote o nome exclusivo porque as outras vão dar depois. Primeiro aqui, ninguém tem, só aqui tem. Sim, Márcio Rangel, detalhe do caso de um vereador que teve a casa invadida por assaltantes e ele levou um couro, ele levou o couro, o grosso entrou, foi isso, Márcio? Cidade em Ação Isso mesmo, Samuca, uma situação difícil viveu o vereador Tiago Simões dos Santos, que é presidente da Câmara dos Vereadores da Cidade de Esterro, que fica na região de divisa entre o Cariri e o Sertão do Estado. Tiago estava em casa, na companhia de seus familiares, ontem à noite, quando teve a casa invadida por bandidos. A TV Arapuã teve acesso às imagens das câmeras de segurança que mostram o momento em que os bandidos invadem o imóvel. Além de renderem a família, os bandidos também agrediram Tiago e seus parentes. Inclusive, tem imagens das manchas de sangue, eles foram agredidos mesmo. Acabamos de receber, inclusive, essas fotos que mostram o momento que Tiago chegou no hospital para receber auxílio médico. Os bandidos fugiram de posse desse veículo, esse Jeep Compass, que aparece nas imagens. De acordo com as informações que nós obtivemos aqui, esse carro pertence, inclusive, à Câmara de Vereadores de Esterro. E, no momento, aí na imagem da Câmara de Segurança, a gente vê o momento que o bandido efetua o disparo de arma de fogo. Por muito pouco, o presidente da Câmara de Esterro não foi assassinado. Agora há pouco, nós tentamos um contato com ele. Os bandidos levaram dinheiro, celulares, joias, e efetuaram esse disparo de arma de fogo e fugiram com o carro do vereador. Essas imagens foram obtidas com absoluta exclusividade pela equipe aqui da TV Arapuã. Mostram o momento, inclusive, que os bandidos chegam no local, efetuam um disparo de arma de fogo. O carro estava estacionado, inclusive, no meio da rua. Você está vendo aí os bandidos. Olha só, o vereador sendo rendido na porta de casa. Olha só, um dos bandidos encapuzado. É a imagem de filme de Bang Bang, né? Em pleno centro da cidade de Esterro. Isso foi ontem por volta de 22h30. Então, o momento que o vereador chegava em casa. A polícia militar foi acionada. Equipes da PM foram até o local, mas não conseguiram localizar nenhum dos suspeitos que fugiram no carro do vereador. A gente vê aí imagens de sangue, não é? Imagens de sangue. O vereador, inclusive, sendo atendido no hospital de Esterro. O veículo roubado é um jipe Compass de placa CUT2D89. CUT2D89. Até agora, ninguém foi preso. Agora, Samuca, essa imagem que a gente tem aí da Câmara de Segurança é assustadora. Os bandidos parecem que vinham monitorando o presidente da Câmara, o Tiago Simões, que, graças a Deus, saiu ileso, mas por pouco não foi assassinado. Olha só a imagem, Samuca, eu volto com você. Márcio, Márcio, parabéns a Márcio Rangel, da região de Campina Grande, nosso grande repórter. Mozá, olha, deixa aí, aperta o dedo no botão e segura aí, Mozá, nessa imagem. Agora, tem a imagem que o vereador chega na moto, ó, 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 o cara anuncia e dá um tiro. O vereador levou uma só, porque ele correndo, ó, ele correndo e o cara atira nele. Mas dá só um tiro. E depois ele corre lá pro mate e depois ele volta, ó, olha, olha, ele volta, os caras saem atrás dele. Aí ele volta correndo de novo, como diz, não, não, aqui é a minha casa, a minha casa é aqui. Ó, 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 ó. Que carreira ele deu, cara? Ele deu. E a casa aí do vereador, ó, na cidade de Desterro. Pra você ver que Desterro é uma cidade pequena, uma cidade pacata. Hoje, hoje, hoje não tem mais esse negócio de pacata não, né? É perto de Teixeira essa cidade de Desterro. É uma cidade pequena, mas pra tu ver, hoje o cara vai dizer que tem tranquilidade aonde? Me diga, nesse país aonde? Se o cara compra uma granja dizendo, eu vou comprar uma granja pra ficar sossegado. Não tem como. O cara invade a granja, leva tudo, leva as galinhas, como os ovos de capoeira e ainda dá uma surra no cara. Né? Tá assim o país, a violência a cada dia aumentando. Nada está sendo feito, nada está sendo feito para diminuir essa violência desenfreada no Brasil. Tá aí, ó, quase que ele era assassinado. É uma tristeza, né, cara? Hoje está difícil viver nesse país e eu não estou assustando, não. Todo mundo sabe que está assim. O estado da Paraíba ainda é um dos mais tranquilos do Brasil. Ainda é. Ainda é. Ah, meu Jesus. O estado da Paraíba ainda é um dos mais tranquilos do Brasil.